Então galera, eu gostaria que vocês aprendassem um pouquinho o trabalho deles aí e curtissem bastante, porque eu curto toda vez que eu vejo a vida do palco, de MTS. Vai lá, lindão! Vai lá, lindão! Vai lá, lindão! Aê, Diego, filma! É improviso, tá, gente? É, vai lá, né? Isso é filma mesmo. É, tudo improviso. Há, eu desespero de lá, né? Eu queria perdir, eu não sei. Há, há, há! Vem a dançar. E se senta a água que me derra só para nós dois As minhas mudas que tanta pochão deixa pra ter hoje Não vou embora, levanta minha barra, tá a chefe Chão e o meu chão tá aqui, se tu rock ou basta, mas está Ai, ai, avisa o que te vai, não deixa lá Ai, ai, avisa o que te vai, não pode parar Não te manjei, não pode acabar Ai, ai, avisa o que te vai, não deixa lá Eu escondi a ti, moço escondi a ti, na dança eu escondi a ti Ai, ai, avisa o que te vai, não deixa lá Eu escondi a ti, moço escondi a ti, na dança eu escondi a ti Ai, 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 avisa o que te vai, não deixa lá Ai, ai, avisa o que te vai, não deixa lá Eu escondi a ti, moço escondi a ti, na dança eu escondi a ti Ai, ai, avisa o que te vai, não deixa lá Eu chorei a ti, moço chor staat, me Eu chorei a ti, Patas, eu chorei a ti Ai ai ai些 mo könnte Moso escabrê-te, endozai a escabrê-te Ai, ai, tu-au-é Moso escabrê-te, endozai a escabrê-te Ai, ai, tu-au-é Eu escabri-te, moso escabrê-te Endozai a escabrê-te Ai 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 Vai dançar, eu acho que vi adi Ai, 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 uau, ue Eu acho que vi adi Mostra, eu acho que vi adi Vai dançar, eu acho que vi adi Eu acho que vi adi